FAKE 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 Nossa, golaço Sabia, bora Tá, pode soltar Acho né, mas não É o último Fala aí galera, beleza? Faleu aqui, e mano, o vídeo hoje está sendo patrocinado pelo RL Exchange, mano Que pra quem não sabe, é o melhor site para compra de ípens Disponível para todas as plataformas E os preços são os melhores que existem por aí Então mano, se tu quiser tudo no seu carro, velho É literalmente a melhor opção que você tem E galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALL Porque além de você ganhar 3% de desconto e ficar o mais barato ainda Vocês ajudam muito o canal Opa, tá afim de ganhar uma graninha em dólares com o Rocket League Pra comprar aquele carro dos sonhos? Vou te apresentar a plataforma Epuzi É um site de torneios e campeonatos gratuitos de diversos jogos Inclusive Rocket League Lá tem vários modos de jogo e em parceria com o Epuzi Estarei criando mais um torneio de Rocket League valendo 100 dólares Inclusive já teve um semana passada e eu fui o vencedor Então não se esqueçam de participar desse próximo torneio dia 13 do 5 Pra terem a chance de jogar contra mim e de levarem o prêmio pra casa Mas enfim galera, no vídeo de hoje a dupla mais aguardada do YouTube atacará novamente O Duo Firezord Hoje vamos jogar um torneio de 2x2 com os melhores Super Sonic Legends da América do Sul E vamos tentar nos consagrar os melhores da região Ou seja, ganhando o torneio Mas bom, então se esqueçam do código FIREWALL Porque isso me ajuda muito E também só pra avisar, eu finalizei a minha mudança Então agora só terá novidades por vir no canal Mas sim, bora lá pro vídeo Posso ser tóxico, véi? De verdade, tipo, tô cansado, posso? Posso... Tá liberado, liberado Liberar meu ódio Boa Pega Pega? Dá um, dá um, dá um Valeu Ai, não bumpi ele, véi Aqui é nóis, aqui é nóis Agora, agora Bora Obrigado, obrigado, Jato Vai, clima 21 graus nublado É pra informar os outros já Nunca tomei Pode te ajudar, pode te ajudar Falei Pega lá, vai Filho da p... Caralho, minha voz não tá mais afinando, véi Puberdade, passou? Mano, o que a gente tá fazendo? Nossa senhora Meu Deus, ele errou Ai, quase Como que é? Ele errou? Nós temos que ser preso, véi Eu e você É gol, é gol Pelo que tenho certeza que não é, véi Porque o gol é muito... Opa OBP Ai, não pegou no peito Ai, não pegou no peito É nóis, é nóis, é nóis Aqui é agora Filho da p... Calma aí, aqui Ó, tipo, não... Só vai, ó A bola só passa, véi É pra você e meio Boa Ai, obrigado, véi Finalmente Caramba, mano Cara, a primeira rodada Tem vezes que... É estressante, véi Só pontante, mano GG GG, GG Ai, passa o vale de desumildade aí que eu já tô cansado, tá? Se for, não ligue, hein? Se for, tem desconto Você tem vale de desumildade? Sim Quanto que é pra pegar? É um dia ruim do mês, aí você tem o direito Esse é o Bob Esponja... Depois da fama, véi? Sim Então declarou falência Estava assim Estou procurando ele também Se vi Ah, ele me deu Nossa, que... Ó, pra mim? Que me... Calma aí Mano, eu quase... Nossa senhora, desculpa Quase que... Pera, dá fake, fo... Pera, fake? É, aí eu pegava por baixo Ah, tá Pera, você me pegava por baixo? Como é que é? Isso, é isso mesmo Tá bom Tipo, trocar lâmpada, tá ligado? Botou bem embaixo X1 Nossa, aí... Ah, cadê lá? Pra você, pra você É meu último Putz, que me pariu Cuidei, tô na direita aqui ainda Calma, 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 calma Tá, pode sola, pode sola Bate nele, rodar um Tá open Nossa, você é muito veloz Parabéns, velho Obrigado, o nome não é à toa Clima 21 graus nublado Sim Clima 21 graus nublado Não ruxa rápido Nice Putz, que... Fire, você tem os melhores movimentos do Rocket League Parabéns Obrigado, obrigado Caralho, aqui foi muito bom, velho Só fui de bundinha, mano Pode deixar que é gol Levanta, levanta Vai só mais Se fosse x1, né, gol, minha defesa Isso é verdade Vou dar um, vou dar um, vou dar um Vou dar mais um Tchau Fire, 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 fire Opa, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo Ai, mano, não pingou Vai você, vai você, manda direitinho, direitinho Ô, tamo girando conteúdo, hein, só... Ah, é sério? É, mano, são os conteúdos aqui Não, mas você viu, né Você gostou da cal, né Eu sabia que ia fazer esquerdinho Tudo noção de jogo, pô Amigo de Deus, perdemos Ai, ai Você e Deus, hein Nossa, quase virou lenda, eu vi Peraí, peraí, virei sim Bora Ele não tinha boost, ele não tinha boost Sério? Aham Direitinho, direitinho Tá bom? Não, bate, bate, bate Nossa, eu amei Ai, ai, que delícia Ai, meu passe Não, merecido, merecido Pode deixar, pode deixar Nice Tá boa, tá forte, hein Mais um, mais um Fake Ai, eu sou muito bom, ca... É nice Valeu Opa, bom passe Ai, eu fui buscar a bolsa Ai, 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 ai Não, mas que eu tirei, velho Tá saiva, tá saiva Primeira Lento, lindo Nossa, eu rei o open, velho Nossa, eu dei um Kamikaze aqui em mim Cuidado Bate nele Nice Nice, boa Continua Tá jogando muito, hein Entrou, velho Que isso? Nossa, eu não botei pra que eu ia entrar, não Nossa, eu fui muito doente Agora Não, tu jogou demais Jogou demais Direito Bump, bump Tá, tá, tá Terceira vez é o charme É visível, não, velho É Eu bumpei, eu bumpei Chuta, chuta Tá na frente Fake não, velho Fake Vai pôr no goleiro, velho Fake no goleiro Nossa, corre muito, corre muito Só pula, só pula Meu Deus Confia na calma, velho Confia na calma Cara, quando eu falo pra você pular da ponte Só pula, tá ligado Confia Não, não, não Não, só pula aí, velho Eu tô podo, eu tô podo, eu tô podo Me leve, mano, me bota na cadeia, velho Me bota na cadeia, porque eu não mereço jogar esse jogo, velho Eu tô muito Vou te acorrentar, mano, pra ficar tranquilo Não, literalmente Me bota antes de eu nascer na solitária, velho Vou te mostrar a solitária, velho Rada pelo boost Nossa, morreu, velho Mano, cadê você no meio, velho Eu quero você dando pre-jump, tá ligado, meus passos Você quer loucura? Eu quero ver esse nível de confiança Entendendo no seu ultimate Fake Eu sabia que você erra, sempre erra Que isso Aí sim, hein Foi bom, foi bom, mano Eu achei interessante o replay Pega, vai Esquerda, esquerda, esquerda Pega lá, vai de novo Mentira, otários não, desculpa, não deslike O que você falou? Otários Otários, não desculpa, senão vai dar dislike Caramba, você falou tudo Uma sílaba só Que isso? Uau, que golaço Ah, não foi pre-flip Que bosta de gola Nossa, a gente tá precisando pre-flip, nossa, velho Nossa, Jota Pra você? Eu estou podre Tô tipo, falcão pra baixo, tá ligado? Caramba É igual, é igual Pode marcar, mano, eu bampei Não tem nada Corre, 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 corre Nossa, não tem um boost, não tem um boost, não tem um boost Não tem um boost, não tem um boost Pera, pera, eu tenho skill, eu tenho skill e oito maras de jogo Oito? Esquerda, esquerda, esquerda Nossa, nossa, nossa Olha aqui, Jota Tá bom Tá bom, tá bom Nossa, que bosta, velho Eu sou trardei mesmo Estourou, estourou Nossa, nossa, estourou nosso sonho Nunca perdi um aéreo na minha vida Nunca perdi um aéreo Não perca aéreo O que importa é que não foi ele que me colgou, né, velho? É, exatamente Bump, bump, bump Nossa, rediras, rediras Sim, deixa eu ver Bora Nossa, é muito bom, velho Cagou Deixa eu analisar, velho Ver se foi válido Ah, teve intenção, então, de eu marcar Com certeza Achando que é pimpolha aqui? Isso é Toda pessoal Nossa, mano Cara, eu ganhei uma roda aqui, velho Eu vou equipar Me julgue Ai, que sorte que não vai aparecer pra mim, velho Que eu tô de bakes Ai, que delícia, velho Qual que é? Dá uma olhada aqui Para o carro, para o carro, para o carro Ah, bonito, eu ousaria, velho Meu Deus, Jota Você sempre sabe que criticou um bom estilo Só pelo mau gosto Perdeu a bola só pelo mau gosto Mano, não, isso aqui é pimpolha, velho Sacanagem, velho Mano, certeza que eu tornei esses seres daqui, velho Puta, velho Olha o cara ali trepando com a trave, velho Sacanagem, velho Que isso, velho Just too good Fake? Too good for them Fake, pode vir Que p*** é essa? Ai Será que essa é um passivo, ele quer ganhar assistência Perdemos, tá? Que isso? Não tamo, não tamo, não tamo Pode, 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 pode Calma, deixa eu chutar, deixa eu chutar, vai, vai Uh, calma, deixa eu chutar, deixa eu chutar Uh, achei que sei que vai, velho Calma, deixa eu chutar de novo Eu tô zero, deixa eu não Oh, oh, pra mim Só fazendo Nossa, cê Corre, só isso Não foi, não foi, não foi Nossa, velho Não, não, não Não quero jogar mais uma partida, velho Sendo bem sincero Ah, foco, 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 foco My bad, my bad, desculpa Bota na minha conta, bora Tu? Nossa, pode deixar Eu faço também Nossa, que medo de nós fazer merda, velho Como é que cê roubou esse gol, velho? É só estoure aí no travessão, é um Nossa senhora, me afundou, meu pão Calma, calma, calma Rápido, rápido, tem que ser rápido Nossa, ué, pra mim? Não, não era tempo, não era tempo, nem 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 a defesa nem era tempo, velho Não valeu, não valeu, velho Então? Nossa, eu sabia que isso acontecia, velho Não tava, nossa Literalmente impossível tomar um gol assim Tá zerado Deixou, deixou Pode ir, velho Reset? Só fazer, só fazer Nice, bora Nossa, foi mó cleanzinho, não teve nenhum bug nem nada no carro, tá ligado Fui tipo Yankees Um toque, pegou rapidinho o reset Cancelou Do backboards Pode ir, louco Que isso já Nossa Peraí Pra sumir, eu vou ser ruim Que isso, velho História História, história Ai, buquei, não tenho cérebro pra isso não Mais um, mais um Obrigado, obrigado Ah, esse daí não precisava Ah, foi mal Foi até demais Bom dia, meu amigo Nossa, tinha um cara atrás de mim, velho Caramba, tava escutando o barulho do motor dele, mas não sabia onde o maluco tava, velho Não tomo, não, não Esquece, esquece Isso é bom, é fake Isso é fake, é fake Ó, pra mim, pra mim, pinte Eita, peraí, que foi isso Você gosta de me mandar um breeze assim do nada, né, velho É, um must no caso, né Tá lavando a louça do nada, manda um must, né, velho Nossa Pega o domínio, pega o domínio, pega o domínio Manda o must, vai, por favor Pega o domínio, pega o domínio Mas cadê o must, velho? Peraí Silêncio Ai Vou deixar, não tomo, não tomo, não tomo Ai, vai Reset, quer dizer, não, boost Pra você, pra você Vai, jato Esse arromba Pegou todos os boosts do meu lar Pegou? Ai, que bosta, velho Eu não tinha mais boost, velho O boost era tudo que eu conseguia fazer Será aqui, velho Nossa Nossa, tu carregou essa, velho Mil pontos, eu acho Ô, vai dar ruim Vamos focar só 10 segundos Meu Deus do céu Relaxa, relaxa Tô focado Perdemos, perdemos Não, derrota Não, 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 perdemos Tô focado, tô focado Marca um contra, velho, eu duvido Duvido, dá fake Nossa Você sabe, você sabe, você me conhece GG Se eu marcar esse contra ali, ia valer a pena, velho Quem que é o próximo? Tá tua bolinha agora? Ah, não Noite Ah Luco Às vezes você emite uns sons, velho Meio peculiares Oxe, o que que eu falei? Ah, velho Sei lá, velho Acho que é Talvez eu seja um bom gol, velho Você tem que ter DH? Mano, não sei Mas eu tava com um parceiro meu na casa dele ontem Ele falou que esse pau tem autismo Porque eu sou muito ruim começando a jogar jogos Tipo, a gente vai jogar um jogo novo lá E eu, cara, eu era muito ruim, velho Tipo, eu não era ruim Tipo, pior que o outro Não era ruim Tipo, impressionava o tão ruim que eu era, velho Fiquei mó triste, velho Sei, mano, esse pau tem um retardo mental Tipo, as pessoas, como se fosse, tipo, sei lá Uma mãe jogando Que nunca encostou num controle na vida É, 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 é Sim, exatamente Difusão de aprender Quantas mil horas você precisa pra ficar bom? Mais do que a maioria das pessoas Quantas horas você precisa pra me conquistar, Jato? Mano, não sei mais quem quer me conquistar esse cara aqui Bom dia, Jato Desculpe pelo incômodo É que o meu irmão é seu fã e ele me pediu pra só jogar com o Rocket League Ele é brabo, mas ainda não bem os freestyles E ele quer ganhar uns torneios básicos Essa conta do Insta eu criei hoje pra falar com o Mano Jato Emote sorrindo, chorando Rindo, chorando Cara, esse vídeo é um Tipo, que esforço, tá ligado? É uma chuva de exposeds, velho, do Jato Não, não Qual que é o erro aqui? Eu não tô entendendo, velho Você respondeu ele? Não, é que eu não vejo Eu tô vendo agora porque não tem nada pra fazer Eu tô brisando Mano, o que não entra na minha cabeça É, mano, como se o cara é fã de um merda Tipo, eu, tá ligado? Caralho, eu só sou um Eu sou seu fã, Jato Some YouTube videos Nothing, nothing more Você é meu fã, Jato? Não Não? O único Eu sou o único Sou só fã de Jesus Jesus Cristo Meu único ídolo é Deus Não, você tem perdido Vai, vai, no backward Não, deixa eu, deixa eu Deixou, deixa eu Pode vir, pode vir Nice, bora Eu, 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 tipo Eu tive que confiar, tá ligado? Tipo, não tinha muito o que fazer, velho Você ia errar? Ah, ia acertar, ia acertar, ia acertar Só que aí eu subi por causa que você falou Ah, deixa dele, deixa dele Ah, tá bom Ah, cai, cala Ah, deixa eu Oh, entretenho o vídeo, vai Não sei, velho Esquerdinho Chega, 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 chega Engraçado, você vai tipo Abrindo um raciocínio assim, tá ligado? Aí vai falando Isso é coisa de especial É coisa de especial isso aí, eu tenho certeza Tô aqui na frente Quero um flick Isso aqui é um must flick Carro... Oh, nós tá fazendo muito golaço Tipo, não convencional, tá ligado? Olha isso Olha o passo E olha o chute Nossa, que paulada que eu dei, velho Cuidado com noite, velho Do Paraguai Deixa eu chutar Deixa eu chutar Ai, minha câmera bugou, mano Nossa, velho Que que foi isso? Cara, minha câmera foi jogada pro céu E depois pro chão, mano Do nada Tô lá na frente, aguardando o meu passo Peraí, que eu tô Ah, eu podia ter pego pra car... Ah, tá ganhando Ah, foda-se Faz gol de novo, velho Tinha que tava empatado Sei lá Ai, não Vai direito, vai Vai, mandou um fecha Parente e cedilha Sim, concordo Respondeu o cara que sim Oh, pra você Não deixa aqui, não deixa aqui Não deixa aqui Não tem ninguém, acabou Ai, não, sou ruim Eu tô surpreso, mano Que você não tá comendo hoje, velho Não tá jogando Eu tô comendo, velho Só que tô comendo pouco Ah, entende Nice Você? Oh, você tá brincando com... Perigo, hein Tô te ajudando a pegar uns pontinhos só, Jato Você tá falando que eu sou podre? Sim Acertou Não, eu fiz uma pergunta, não afirmei Ah, é Um minuto chegando sério Anota Ó, 2,30 Vou jogar sério até 1,30 Vamos ver o resultado daqui Um minuto Hoje é 2,30, tá? Fake, 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 fake Nossa, é golaço Sabia, bora Esse fake foi bom, mano Parabéns, velho Uau Mano, você foi muito convincente, velho O cara ficou sentadinho esperando Então Olha, que essa grisa é filha aí no chat Pô, vamos empatar, mano Resolver no overtime Que nem homens Vamos Igual gente O que é isso, Faren? Vamos resolver no OT Não, mano, eu gostei da foto do cara É fofinho, mano É o dragão lá Esqueci o nome Do como treinar O Banguela É o Banguela O Banguela tem dente? Não Nossa, o nome que eu tirei, velho O safado ia querer marcar, mano Sério? Sim Acalmou Vou dar pro cê, vou dar pro cê Dei pro cê, Faren, mete Ah, não Pinte, 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 pinte Ah, valeu, valeu Nossa Meio É gola, acabou Pode fazer? Pode fazer? Responde Tá, já foi Foi bom, foi bom, mano E GG Ai, foi ótimo Ai, ai, é isso Tag rosa Precisa mais jogar torneio Cadê, mano? Eu ganho ou não ganho a tag, velho? Poxa, eu não ganho a tag Ai Ah, não ganho sim Ganho sim, tá aqui, velho É isso, velho É isso GG, jato Muito obrigado por me afundarem no torneio Pode voltar Opa, de Espanha De Espanha, nóis Pode voltar quando quiser, mano É isso Valeu, falhou E? Fui Fomos Tchau 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 Tchau